Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Guilherme, esse aqui é o canal Eletrocutando Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como reparar esse amplificador Esse amplificador é o amplificador da empresa Moog E na verdade isso aqui é a segunda linha da Meteoro O Meteoro foi por muito tempo a melhor marca de amplificadores do Brasil E essa aqui é uma linha de amplificadores muito bom Ele é muito simples de montar, ele é muito fácil pra reparo Então eu vou mostrar pra vocês Nesse caso, esse amplificador ele não liga Eu já consegui achar o problema dele E eu vou mostrar pra vocês passo a passo como eu fiz para identificar esse problema Lembrando que esse canal é sempre voltado a ajudar as pessoas a resolver os problemas Elétrico, eletrônico ou então profissionais Então eu vou pedir pra vocês, se não é inscrito Se inscreve no nosso canal, curte nossos vídeos Dá uma olhadinha no canal que também já tem bastante coisa interessante Pra quem não me conhece, eu sou Henrique Guilherme Eu sou engenheiro eletricista e recém formado E sempre procuro ajudar as pessoas que tem Ou possam ter a mesma dificuldade que um dia eu já tive Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo Quando eu vou analisar qualquer circuito Que eu quero fazer algum reparo Eu vou do princípio Fonte de alimentação Eu sei que ele liga no 110 ou 220, certo? Beleza O que eu vou fazer? Eu vou ver se esse 110 ou 220 está chegando no meu aparelho Às vezes, por algum curto circuito, pode ter rompido o fusível Fusível estava bom Outra coisa que eu fiz Eu vi se estava entrando no primário desse transformador Atenção Estava chegando a atenção no primário desse transformador Só o que acontece? Quando entra uma atenção no primário do transformador Tem que sair uma atenção aqui no secundário Se não sair a atenção no secundário do transformador Então, aí já tem um problema O que acontece com esse transformador? Ele foi ligado numa tensão errada Estava selecionado na chave HH para 110 volts E ligaram no 220 O fusível não deu conta E acabou queimando esse transformador Nesse caso Eu já tirei o transformador Tem outro vídeo no meu canal Ensinando como testar esse transformador Eu vou fazer a ligação de um outro transformador aqui Para vocês verem Essa caixa funcionando Resolvi o problema Realmente o problema era o transformador Aqui eu liguei o transformador por fora No meu transformador de teste Liguei no meu transformador de teste Aqui na caixa amplificada E funcionou Pode ver aqui que eu fiz a ligação Muito simples É bem didático Então é um problema que você conseguiria resolver em casa E aí E aí Obrigado.